Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um Provador na Rene para vocês. Hoje é sexta-feira, chegaram mais novidades aqui no Plaza Shopping Niterói, na loja que eu frequento e vamos começar por esse look super descontraído, porém elegantérrimo, porque temos uma terceira peça, essa chemise da Marfino Laranja, falei para vocês, quem me acompanhou no último vídeo tem muita coisa laranja chegando aqui nas lojas e essa chemise está bem bonita, pode ser usada como vestido e pode ser usada assim né, com uma calça, uma bermuda, ela é de algodão, muito gostoso, muito gostosinho por sinal, tem a golinha, botõezinhos, está custando R$159,90, eu peguei o tamanho M. A blusinha é da Blue Steel, um top, vem até aqui, olha só, é um top preto normal de tricôzinho, está custando R$59,90 e eu peguei o tamanho G, tá bom? Olha só como é que ele fica atrás, deixa eu tirar aqui para vocês, ele é bem fresquinho, um abertinho, um chuchuzinho e coringa, porque um top preto né, vai com tudo. E a bermuda, essa bermuda da Marfino, muito bonita, jeans, no jeans claro, tem duas pregas, cintura alta, é aquele jeans mais cru né, um jeans mais seco, muito bonito, está custando R$89,90, eu peguei o número 40. Atrás fica assim, tem bolso e olha como esse visual é bacana gente, né, a chemise traz um toque aí de classe para um look despojado sem sombra de dúvidas. Fora que traz uma cor né, uma alegria para um look simples, casual, a chemise é tudo de bom. Vamos para o próximo? Vamos lá! Segundo look, todo cortele, novidade também fresquinha, chegou essa blusa rosê, um rosê pálido, lindíssimo, super elegante, é uma regatinha que tem essas duas esferas aqui, olha, de acrílico, eu achei um charme, super delicado, também esse franzidinho que deu todo um diferencial, um toque especial nessa regatinha, muito fofa, junto com essa saia maravilhosa, uma plissada, mas ela é de poliéster, tá? É um poliéster com elastano porque estica, muito linda, tem forro, é uma saia que tem um movimento bem bonito, super elegante, é da cortele também, fechamento por zíper na lateral, cintura bem alta, atrás ela fica assim, não fica transparente porque tem forro, para quem está atrás de uma saia branca, eu achei lindíssima, eu gostei outra coisa também, que o plissado dela começa daqui, não começa daqui, tá vendo? Aqui ela é mais lisinha e o plissado começa dessa parte, amei, preço, blusa R$ 79,90, saia R$ 159,90, peguei a M, saia M, blusa M, tudo bem? M e M, lindo, né? E as cores ficaram tudo suave, tudo perfeito, do jeitinho que a gente gosta. Vamos para o próximo, vamos lá comigo! Terceiro look, blue steel, chegou esse macacão preto, pantalona, eu peguei tamanho M, tá gente? Sempre M, ele também tem o cavalo bem lá embaixo, isso eu não gosto, mas eu acho ele tão bonito aqui no busto, olha, ele tem esse franzidinho aqui que valoriza essa parte do colo, e outra coisa que eu amei nesse macacão foi o decote atrás, olha que lindo, todo colorido, muito lindo, não dá para usar com sutiã, né? Porque essa parte aqui fica muito amostra, ele é de malha, estica bastante, talvez o pé ficaria bom, porque ficou um pouquinho largo aqui, olha, o pé ficaria talvez melhor em mim, não sei, teria que experimentar. Mas o decote V dele é muito lindo, é aquela peça, né, fresca, apesar de ser um macacão preto, a malha dele é fresca, e eu gostei. O toque dele também é bem bacana, tá vendo? Ele tem umas nervurinhas aqui, pena que não tem bolso, senti falta de bolso, como sempre, né? Ele é bonito, o preço dele está custando R$ 139,90, eu peguei o tamanho M, mas quem for das minhas medidas, vale a pena tentar ver o P, porque, olha, o M fica muito largo aqui, e o cavalo está muito lá embaixo, ok? Então, talvez seria o P mesmo, é a da Blue Steel, por isso que eu peguei o M. Mas ele é bonito, hein? Bem elegante. Vamos para o próximo? E essa é aquela hora que eu venho aqui lembrar para vocês, deixar o meu like, mãozinha para cima, para o YouTube saber que você gosta do meu conteúdo. Meninas que ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, está esperando o quê? Tem um botãozinho aí embaixo, inscrever-se, clique em cima, ativa o sininho de notificação, para você não perder nada, por semana tem dois vídeos da Rene, então as loucas da Rene vão gostar desse canal, porque aqui tem muito, muito look Rene, que a gente ama, e também tem um vídeo por semana na C&A. Vamos continuar o nosso vídeo querido de hoje, mais um look. Vamos começar pela calça, já que eu já estou aqui na parte de baixo. Uma calça bag Blue Steel, olha só, Blue Steel, clochar, tem esse cinto que eu achei bem bacana. Gente, eu peguei o número 40, está perfeita. Tem um bolso bem aqui em cima, é um bolso que vem até aqui, onde o meu dedo está, zíper, e ela é aquele clochar que não é muito exagerado, sabe, não chega até aqui. Ela é na medida certa, só tem branca, chegou essa cor, e eu gostei, tem bastante coisa branca aqui na Rene hoje. Lá embaixo tem um detalhezinho, elástico, mas olha só que bonita. Não, desculpa, não é um elástico, é um franzido. Olha, eu pensei que fosse elástico, mas são costuras, são franzido que afunila a calça. Eu amei, gostei bastante, é um brim. Está custando R$139,90, eu peguei o número 40, e atrás fica assim. É aquela calça despojada, da moda, diferentona, para quem aí está procurando algo, né, para sair da rotina do jeans, a calça branca é bem verão. Vamos para a blusa agora, novidade também, Marfino. Essa blusa me chamou a atenção logo de cara pela manga dela, que tem esse elástico, e esse corte diferenciado, olha só que bonita, que elegante. Tem de outra cor também, tem a verde, se eu não me engano, tem a laranja, tá? Se a minha memória não falha, tem a laranja dessa versão. Amei também a golinha alta, ela é de linho, não pinica. Peguei o tamanho P, porque ela é da Marfino, e ela é bem ampla, gente. Olha só, eu vou tirar ela para vocês daqui a pouco, ver o tamanho. Atrás ela é assim, fechadinha, que manga graciosa, muito moderna, deu um caimento bem bacana mesmo. Vamos ver o preço dela, R$ 99,90, R$ 100,00, tá? Na blusinha aqui, vou tirar aqui para vocês verem o comprimento dela. Eu indico usar ela por dentro, né? Da calça, da saia, mas ela é assim, olha só. Olha, o corte dela, muito linda. Gostei. Tamanho P, vou deixar minhas medidas aí embaixo, ficou perfeito. Então pode comprar P, quem foi aí mais ou menos do meu tamanho. E vamos para o próximo. O próximo look é com a nossa mesma calça e a blusinha da A Collection, novidade. Eu achei muito chuchuzinho essa blusinha de coração. Coração bem pequitinho. É uma regatinha que amarra aqui. Tem um detalhe de douradinho, tá vendo? Tem dois, na verdade, olha só. Tanto de um lado como de outro. Ela é bem fininha, alcinha, super delicada. A poliéster, tá? A composição tem um forrinho branco, mas ela é, gente, blissada. Então tem que colocar por dentro ou usar com uma parte de baixo bem sequinha. Eu vou puxar ela para vocês verem o tamanho real dela, tá? Atrás fica assim, mas eu achei lindo essa estampa. Olha que fofa, novidade. Vamos lá, vamos ver como é que ela é. Toda solta, ela tem bastante pano, ela é plissadinha. Geralmente a Rene traz essas blusinhas. É como se fosse uma bata. Olha só, tem bastante pano, hein, gente? Eu peguei o tamanho M, tá bom? Ela é da Collection. Olha, ela é levemente pressada. Estão vendo aí? Ela é bonitinha, bem fresquinha. Um pouquinho transparente, né? Apesar de ter um forrinho, olha. Ela tem forro. Tá vendo? Olha, ela tem um forrinho. É linda. Gostei da estampa bastante mesmo. Se fosse um vestidinho, hein? Ia ficar show com essa estampa. Vamos para o último look agora? Vamos lá. Meninas, o preço da blusinha é R$119,90. Peguei a M, tá bom? Olha como ela é linda. Aqui dá para ver melhor. Próximo look, último, vestido novidade da Marfino. Tem nas cores azul, vermelho e caramelo. Vestido, aquele tipo de vestido amplo, né? Com babados. Ele é de viscose. A estampa dele é de poazinho, micro poá. Ele tem a golinha bem altinha. Tem dois botõezinhos aqui atrás que eu nunca consigo fechar. Está custando R$179,90. Eu peguei o tamanho M. É bom porque aquele vestido aqui deixa o braço livre, né? Fresquinho. A viscose dele é ótima. Gostei da costura. Ele é um longo, um longuete. Não tem forro, tá bom? Nem precisa também. Zero transparência. Atrás ele fica assim, todo fechadinho, gente. Babado. Super indico aí pra quem está procurando um vestido de golinha sem braço, né? Sem braço. Sem manga. E fresco. O tamanho dele é perfeito. Aprovadíssimo. Todos os looks maravilhosos. Nota 10. Amei todos. Escrevam aí embaixo o que vocês mais gostaram. Não deixem de me seguir no Instagram, que tem muita moda lá também. Beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.